Tem 10 sets aqui, né? Pra galera relevar Ah, você já ganhou já, né? Você já ganhou Camiseta, daqui a pouquinho tem mais Minha amiga aqui Tá minha amiga ali, segura ali Pra você, segura aí Vamo só, tem ajuda aqui, vamo lá Quero saber quem nunca ganhou nada em festa Eu sou mentiroso, hein? É um mentirinho É um mentirinho, é um mentirinho É um mentirinho Eles escolheram Que casinha pra dizer Você não chamou o pessoal dos cantorais Você não fica bravo O cara que tá calado ali Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Fazer só um comentário aqui Vocês tem noção Pra algum lugar que vocês estão Pra promocionar uma festa aqui Pra promocionar uma festa aqui É preciso ter muita estrutura, hein? Mais uma vez, hein? Parabéns aí A galera, toda essa equipe dele aí Que tá promocionando, olha só Amanhã tem Corinthians de São Paulo aqui, gente Olha só, hein? E a gente tá trocando aqui Pra esquentar pra amanhã também, hein? Camiseta, pra quem que vai Robson? Camiseta! C3 C3 Toninho, pra quem que a gente vai lá em seguida? Vai, sem calo de olho e a galera dançando aí Escolhe aí, vamo lá Rapidinho Quem? Ela? Quem? Ela, pra ela, que é o Marcos Marcos Freitas chegou por aqui, ajuda a gente Marcos, entrega a vida Escolheu, Robson? Escolheu? Tá vindo ali? E aí, Marcos? Cadê a sua? Valeu, Marcos Boa E um DVD Draga Continuando por aqui DJ Robson Draga Vamo dançar, galera